Anderson, eu queria que você comentasse um pouquinho se, na sua opinião, os anunciantes hoje ainda estão relutantes com investimento no meio digital, como uma ferramenta de construção de marca. Está longe do ideal ainda, já diminuiu muito, a gente começa a ver grandes agências experimentando com a parte digital. O Brasil, comparado com o resto do mundo, está um pouco atrasado, a nossa participação no digital está por volta de 4%, quando em geral está entre 10% e 20% na maioria dos países, Inglaterra estuando na frente com mais de 20%, mas já melhorou muito, a premissa tradicional de que os meios de mídia, as agências são avestruzes com a cabeça enfiada na areia e se recusam a entender o digital, eu acho que é completamente errada, a obrigação de provar que o digital é bom, é nossa, a gente que faz o digital. E se eu estivesse num meio tradicional com uma oportunidade de fazer uma melhoria marginal do meu resultado, eu também ficaria relutante a experimentar. O que a gente precisa é mostrar que o digital é 10 vezes melhor do que o tradicional, e é. Só que cabe a gente vir com as métricas corretas e provar que é o caso, a gente ainda não está lá. E o meu modo de ver, o problema não é do mundo de mídia, é do mundo de tecnologia e de novas mídias que ainda não conseguiu fazer o dever de casa como deve. Porque as lideranças no Brasil e no mundo ainda são analógicas e tem uma dificuldade muito grande em compreender essa nova dinâmica do mundo digital. A tecnologia é muito mais rápida do que as pessoas. Olha, eu acho que quem está relutando está dormindo, porque a força das redes sociais, a força do investimento digital na mídia online, ela já está mais do que comprovada. Aliás, talvez seja o único investimento que de fato o ROE é mensurável. Você pode fazer investimento e aquele investimento você consegue seguir e mensurar de forma concreta, bem materializada, se aquilo tem um retorno efetivo no que você está fazendo. Então, quem ainda não entrou, certamente vai entrar. É uma forma que as empresas têm de estar integrada à comunicação offline, criar modelos e formatos de acordo com a cultura e a natureza dos seus negócios, para que essas empresas possam estar nesse universo online, que cada dia é mais presente na mão das pessoas. Costumo dizer que o celular é quase que uma sequência do braço das pessoas. Ele está ali vivo, ligado online. E nesse modo ativado, ele traz o mundo todo para as pessoas, através de um simples olhar para a mão onde está o celular. Então, a comunicação offline tem que estar integrada na online, porque, sem dúvida, e se tiver uma estratégia bem estruturada, vai ser vista, vai ser percebida nesse universo online, que já está também nos celulares e nas mãos das pessoas, sem contar as centenas de milhões de computadores, que só fazem crescer em vendas no Brasil e no mundo. Música 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 Música